Fui presa em junho de 1967 E a pessoa que estava presa comigo Quase seis meses de prisão E a pessoa que estava presa comigo O povo é quem mais ordena Dentro de ti, hostidade Dentro de ti, hostidade O povo é quem mais ordena Terra na fraternidade Grande lá, Vila Morena O movimento das Forças Armadas Agradece a toda a população o civismo E a colaboração demonstrada Em cada esquina o amigo Em cada rosto e igualdade Grande lá, Vila Morena Terra na fraternidade Terra na fraternidade Grande lá, Vila Morena Em cada rosto e igualdade O povo é quem mais ordena Doe-lhe um quarto de hora Para apresentar à porta-d'árabas E aí do ponto-geral da GNR O presidente do Conselho de Ministros A sombra do Mazinheira Que já não sabia a idade Jurei-te por companheiro Dando a tua vontade 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 Jurei-te por companheira A sombra do Mazinheira Que já não sabia em nome Informa a que todos, com a perfeita união, consigamos construir um futuro melhor para o país Vida Portugal Tchau, 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 tchau